Lembrando, isso aqui é só zoando, tá ligado? A música verdadeira é do Marcos Leonardo Mas hoje a gente não veio falar do Marcos Leonardo não Hoje a gente veio falar do fenômeno, tá ligado? Tem bola na rede E não foi do robozão Ele tem o 10 atrás da camisa Quem que eu tô falando? É o Calvo Guedes Menino da Neoquímica Se jogar na impressora Calvo Guedes fuzila Lantando os fios de cabelo igual cereal que lê Mas ele tem o chute de monstro igual Godzilla É o Calvo Guedes Menino da Neoquímica Se jogar na impressora Calvo Guedes fuzila Lantando os fios de cabelo igual cereal que lê Mas ele tem o chute de monstro igual Godzilla Que que ele é calvo é fato Coringão demais Deixou as pepas pra trás, ainda assinou o contrato Dentro da Neoquímica, vim dar o show é o Calvo Já tem pouco cabelo e o que tem deixa de lado É o Calvo Guedes Moleque diferenciado Até batendo falta Esse loirinho é iluminado Fazendo gol de placa e deixando os rival bravos Junto com vovô Augusto que ainda dá pro gasto É o Calvo Guedes Menino da Neoquímica Se jogar na impressora Calvo Guedes fuzila Lantando os fios de cabelo igual cereal que lê Mas ele tem o chute de monstro igual Godzilla É o Calvo Guedes Menino da Neoquímica Se jogar na impressora Sabe o Calvão fuzila Lantando os fios de cabelo igual cereal que lê Mas ele tem o chute de monstro igual Godzilla Calvo igual Guedes Eu nunca vi Sempre mete gol na porcada E o Portuga fica feliz Pode perder